Olá, eu sou o Paulinho Marques e aqui nesse vídeo vou comentar alguns tópicos do curso de acordeon volume 2, esse que aparece agora ao lado aqui para você, da capinha amarela. Nesse volume 2 eu vou comentar só alguns tópicos importantes, mas aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem todos os tópicos do DVD. Vou abordar só alguns aqui. Eu ensino todos os acordes de minutos, os acordes com quinta aumentada, campo harmônico em todas as tonalidades. O campo harmônico, para você que não sabe, campo harmônico é o feijão com arroz da música, falando de harmonia, é a base da harmonia. Sem campo harmônico não tem músico, não se faz música consciente. Então, é o feijão com arroz da harmonia, é a estrutura básica da harmonia. E isso aí não é tudo, isso aí é a base para você poder rechear depois. Muita gente diz assim, ah, mas campo harmônico eu tenho que memorizar os 12 campos harmônicos. Sim, os 12 campos harmônicos é a estrutura, é a cama onde você vai se deitar, podendo ter muitos recheios aí, eu falo recheio harmônico dentro dessa estrutura. Então, o campo harmônico é uma parte principal da harmonia que você não pode ficar de fora, tem que ter debaixo da mão, nas 12 tonalidades, certo? Isso vai facilitar você tirar a música de ouvido, entender uma música para onde que está indo. A música é construída dentro do campo harmônico, não existe música, por exemplo, em dó maior, aí tem um si menor, aí um fá sustenido menor, mi menor, lá maior, sol menor, não tem música assim. A música tem uma lógica, ela tem a sua cobrinha harmônica, ela vai fazendo a voltinha, mas ela tem um acorde e liga no outro com sentido. Tipo, eu estou tocando em dó maior, eu posso fazer um si meio diminuto, um mi com sete mil nona bemol e resolver no lá menor. Isso nada mais é do que um 2-5-1 menor do campo harmônico menor, entendeu? Ou seja, você está tocando uma música em uma tonalidade maior e ela já envolve a harmonia do campo harmônico menor. Então é isso. No caso desse DVD volume 2, do curso volume 2, eu ensino o campo harmônico maior. Também ensino ritmos com as duas mãos, como shot, forró, marcha, guarânia, arrasta-pé e muito mais. Confira aqui na descrição do vídeo todos os tópicos desse curso. E não deixe de se inscrever no canal para o nosso crescimento. É bom para ambas as partes, é de graça, é só apertar, clicar no inscreva-se e já estamos juntos. Forte abraço.